A Suprema Corte dos Estados Unidos evita o debate sobre a lei que protege as empresas tecnológicas. Nesta quinta-feira, o corte, a corte, aliás, desculpa, deu uma vitória às chamadas Big Techs. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma vitória ao Twitter, Facebook e Google nesta terça-feira, ao decidir que as vítimas de ataques terroristas não podem responsabilizar as redes sociais por publicarem mensagens de apoio ao grupo Estado Islâmico. Os casos contra o YouTube, propriedade do Google e o Twitter foram vistos como possíveis desafios às proteções legais de que as empresas de tecnologia desfrutam há décadas. Na decisão, porém, o tribunal afirmou que os casos não eram passíveis de serem julgados sob o dispositivo legal conhecido como Sessão 230, que dá imunidade legal às plataformas ante qualquer conteúdo proveniente de terceiros. Segundo os juízes, as plataformas não ajudaram nem encorajaram os ataques terroristas no Estado Islâmico ao abrigarem mensagens de apoio ao grupo extremista. Atribui-se à Sessão 230, que virou lei em 1996, a expansão sem restrições na internet, mas cada vez mais a contribuição para alguns dos efeitos nocivos das redes sociais é apontada. Sem esse dispositivo, os sites estariam potencialmente sujeitos a processos pelo conteúdo publicado pelos usuários, o que submeteria às discussões espontâneas vistas nas redes a uma moderação muito mais rígida.